Música Se Deus quiser amanhã, estaremos indo para o nosso ventinho, o pastor e a esposa Estaremos adorando, se Deus quiser, no próximo domingo, após o almoço Vamos abrir a palavra do Senhor, em Filipe S Capítulo 1 Versículo 27 ao 30 Eu vou começar lendo, e os irmãos, por consequência, continuem lendo Filipe S, Capítulo 1, versículo 27 ao versículo 30 Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo Para que, ou indo ver-vos, ou estando-vos, ausente, ou se me tocante a vós outros Que estáis firmes em um só Espírito, ou com a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica Próximo Versículo 2 O que vos foi concedida a graça de padecer-te por Cristo, e não somente de crer-te nele É o mesmo combate que já em mim, e Jesus Cristo, e agora, o Cristo está em mim Amém? Pai, eu digo muito obrigado ao Senhor por esta palavra Fala aos nossos corações, Pai, nos ilumine Para que possamos ser vitoriosos nesta luta Para que possamos ser vitoriosos neste combate Que é travado no nosso dia a dia Abençoe os nossos corações, Pai Guia-nos, ó Deus, dentro da tua vontade, Senhor Início nos nossos corações, Pai Visita tua igreja neste momento A vida é tua obra, Senhor Nós oramos, em nome de Jesus Amém Vamos dizer que o apóstolo Paulo, ele coloca Estamos em uma luta O nosso ministério, a nossa vida cristã Nós participamos de uma luta Se a gente quiser sobreviver Aqui o apóstolo Paulo, ele estava preso E escrevendo uma carta à igreja, aos irmãos Ele vendo realmente a consequência De ser fiel a Cristo Mas aqui ele quer mostrar para as pessoas Vocês vão observar em toda a leitura desse texto Ele vai mostrar na sua experiência Aquilo que vocês estão vendo em mim Eu queria que vocês também estivessem aqui Ele está preso Ele está dando uma palavra de exaltação E encorajamento à igreja Para que eles não desistissem Que eles vessem nele Na pessoa do apóstolo Paulo A pessoa de Cristo na vida dele Para que eles tivessem ânimo, né Para que eles estivessem unidos E não dispersos E observe bem que ele Ele começa nessa luta Na vida cristã Nessa luta, nesse dia a dia Nesse corre-corre Ele começa dizendo sobre A questão da nossa vida Como deve ser a nossa vida No meio dessa batalha espiritual No meio dessa luta No meio desse combate O apóstolo Paulo fala muito Em guerra Ele trabalha muito Devido ser soldado No combate que nós vivemos Então se essa consciência Que cada um de nós precisamos de ver Que nós estamos em tempo de guerra Nós não podemos dormir No momento que é para estar acordado Nós temos que ser vigilantes E o bravo Jesus Exaltou, né Aqueles que estavam com ele E nos exaltando No momento que Pedro Era para estar vigiando Ele queria descansar e dormir Na hora que ele Quer ficar quieto E passa um espalho Pega uma espalha e vai cortar Por ele De determinado modo Então ele começa dizendo aqui O apóstolo Paulo Vivei acima de tudo De modo típico Do evangelho de Cristo Nessa batalha É, eu posso O apóstolo Paulo mostra O cuidado que nós Devemos ter Com a nossa vida cristã Com a nossa vida com Deus A nossa ração de viver Está baseada em que? Como está a minha vida? Ela é baseada no evangelho de Cristo? Como está a minha vida? Isso é muito importante Eu estava ouvindo essa semana Uma palestra com os pastores O pastor Santo Ele falou a respeito De muitos problemas Que nós temos Muitas quebras Que acontecem Muitas famílias Que desabam É um processo Olha na sua casa Olha no processo Que a pessoa vai passando Ah, depois não tem jeito E às vezes você vai falar As pessoas ficam com a raiva Brigam com a gente Você não tem nada com isso Mude da sua vida Repara que você tem ideia A pessoa está num processo De queda De ruína espiritual De crise conjugal Você vai falar Você toca Toma e traz as caras fora É coice mesmo Daquilo ali Como fossem animais Então as pessoas Muitas vezes Eles não querem ser ajudados Então muitas vezes Você vê uma pessoa No estado X Para ele chegar ali Ele passou por um processo Ele não teve consciência Que estava em tempo de guerra Estava em luta Seva um processo Todos os seres humanos Ele chega em um Em determinado Onde o X Tem um processo Os que estão bem sucedidos Tem um processo Aqueles que estão Mal sucedidos Ou que são destruídos Muitas vezes Também tem um processo Nada acontece Com a minha casa Aconteceu Claro Você não teve atento Ao processo Que estava acontecendo Então ele começa Dizendo aqui Que vivei acima De tudo É Digno Do modo Digno Evangelho De Cristo Quando eu For ver vocês Estando Eu posso ouvir No tocante A vocês Que vocês Estão firmes Em um só Espírito Em uma só alma Em um só pensamento Em uma Lutando juntos Pela fé Evangelha Então ele aborda O que? Essa primeira área Da nossa vida É da gente estar juntos Na batalha A gente não pode Ficar disperso Às vezes A gente já ficou Muito no zap 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 Lá que a gente fala Na igreja Ninguém nem comenta Todo mundo fica caladinho As pessoas Costumam muito Em redes sociais Mas quando tem Esse encontro Que podia estar Ministrando a palavra Ouvindo a palavra Do Senhor Prefere estar Em outro lugar A igreja Nós temos que aprender Estar juntos Vamos orar Quando está juntos Vamos louvar o Senhor Precisamos estar juntos Não se ficar abraçando Não Precisamos de estar juntos O mesmo ideal Porque ele mostra Que estamos numa luta A gente tem que estar juntos E Jesus mesmo mostra Na palavra dele Quando ele diz Nenhum exército Quando está dividido Ele sobrevive Nenhum reino dividido Ele sobrevive E se a igreja Quiser ser uma igreja Vitoriosa A igreja tem que estar unida Cada um No mesmo propósito O que ele coloca aqui Lutando pela Pela fé evangélica Em um só espírito Em uma só alma Lutando juntos Pela fé evangélica Isso mostra o que? A firmeza que a igreja tem Ela sabe o que ela quer Ela sabe qual é a missão dela A igreja sabe qual o sonho Que ela tem Que eu entendo Em muitos Todos os sonhos Da igreja É agradar o noivo É agradar Jesus E esse símbolo está juntos É por causa disso Que Jesus mesmo Mandou De dois em dois Então Precisamos de estar juntos Se a gente quer Dar uma batalha E ser vitorioso Enquanto igreja Temos que estar juntos Lutando pela fé evangélica Trabalhando juntos Um ajudando o outro Aqueles que estão juntos E aqueles que estão separados Eles acabam Enfraquecendo Ovelha Ela não Não nasceu Para viver Sozinha A gente Enquanto ovelha A gente tem que estar juntos Porque tem muitos lobos Por aí a fora E o lobo Achou a comunidade E o ovelha O animalzinho Defesa Se tiver tudo juntinho No rebanho Beleza Mas quando ela Começa a dispersar Esquentar a cabeça Não Só não se não É com essa pandemia Que eles estão querendo Fazer o lockdown Fechar mais Lugar pro reângio Então só vem a pessoa Vai dispersando E é uma coisa É isso Irmãos Ovelha Nós Quando vemos do Senhor Falando em tempo de guerra O exército tem que estar juntos Imagine também Se o exército Dispersar E tem que estar juntos Ter um foco Para poder estar vencendo E o nós Vamos dizer daqui Há pouquinho A gente tem respeito Do adversário Então você tem um adversário Há um combate Dentro de você Mas há um inimigo Lá fora Chamado Satanás Que vão usar De um tudo Para te derrubar Para acabar com a sua vida Para acabar com o seu ministério Para acabar com os seus sonhos O apóstolo Paulo Continua dizendo o seguinte Em nada E em nada E que em nada Estáis intimidados Pelos adversários Pois o que é para eles Prova evidente de perdição É para vós outros De salvação E isto É da parte De Deus Observe bem Temos que estar juntos Por que? Em segundo lugar Nos acontece A questão Da gente sofrer juntos De estarmos juntos Porque Vai acontecer As provas Haverá as batalhas Travadas Haverá soldados Feridos Não pense que Alguém vai Para uma guerra Não vai acontecer Mortes Não vai acontecer Feridos O apóstolo Paulo Ele começa dizendo Que em nada Estais Intimidados Pelos adversários Então entenda Que o adversário Ele sempre faz o que? Tenta te intimidar Você não vai conseguir Olha aí Para você ver Você não é capaz Ele vai tentar intimidar Você não pode falar Você não pode pregar Ele vai tentar intimidar Fica aqui a tímida de casa Mesmo brincando Seu zap Na sua televisão Vendo seu filme Ele sempre vai trabalhar Tentar te intimidar Dizer que você nunca chega lá E a ideia do adversário É isso mesmo É aquilo que atrapalha você De meditar no balado De você orar De você estar presente nos cultos De você exercer seu ministério Ele sempre vai tentar Nos adversários nossos Vai tentar sempre nos intimidar Para você desistir Irmãos E o que tem de pessoas Que já desistiram Em muitas áreas De que eu digo Na vida cristã Nas batalhas espirituais Que estão acontecendo Porque foram intimidados E cruzaram os braços E não tem jeito mais Fica o inimigo sempre tímido Para você tirar da certeza Do seu coração Que você é filho de Deus De você não ouvir O Espírito Santo Estipulando com o seu Espírito E ser filho de Deus De que você não Ele sempre trabalha Tentando te intimidar Para você parar De pregar o Evangelho Irmãos E como ele consegue? O composto do Paulo Que é chama na igreja O lugar A Galáxia Vocês corriam tão bem O que que impediu vocês De correr? Então o inimigo Irmãos Ele tenta te intimidar Colocar no seu coração Muita coisa Sabe? Eu batalho noite e dia Para te intimidar Colocar coisa na sua mente Que não Você vê coisa que não existe Você é um filho de Deus Você está indo para o céu Você é vitorioso Deus é seu pai Você é filho do antigo de Deus Você é lavado E remuner o sangue Do cordeiro Você tem certeza Ele te deu certeza De divina eterna Você é lavado E remuner o sangue Do cordeiro Cristo te liberta Ele tomou todo o pecado Ele está com você Todos os dias Até a consumação dos séculos Então ele tem A identidade Que nada Você vê a situação Que você está nela Jesus está com você Você está brincando Cara É isso Eu quero doente Passar Cheio de problemas Quer ver todo mundo Dessa pandemia Morreu fulano Morreu fulano E vai sozinho Aqui também Então ele tenta sempre Intimidar as pessoas É intimidação Para você parar Para você desanimar Que você vai começar A olhar a vida dos outros Está entendendo? E assim por diante Está vendo? O cara nem é crente Está tranquilo Você é crente Olha a situação Que você está nela Olha aqui As batalhas Que o apóstolo Paulo Coloca aqui Ele mostra Olha Pois O que é para eles Prova evidente De perdição Isso É para vós Outros De salvação E isso É da parte De Deus Aquilo O ângulo Que eles olham Para você É como Satanás Na época Que matava Os mártires Na época A pessoa Fica tanto feliz Vamos lá Estamos matando Fulano de tal Rapaz Mas ele teve No céu Acabou o sofrimento Você não pode fazer Mais nada com ele Tu pode matar Não aqui Mas olha Ele está com o céu E o sofrimento Seu vai continuar Então o policial Está todo mundo Bater palma Alguém que está matando Os cristãos Não tem problema Rafa a cabeça Um leão Pegou Não tem problema Ele tem o que será E alguém diz Que nas pesquisas Fala que Nenhum dos cristãos Morriam chorando E de bom cara Todos morriam sorrindo Quando os leões Estavam De acertar a cabeça deles De matar Os leões Não sobrava a cabeça Voava para lá Então assim Para a gente poder entender Quando o apóstolo Paulo Ele diz Olha Para eles É a evidência De perdição Digamos assim Conseguimos matar O cristão Mas para nós É vitória Para quem é salvo Isso é vitória Então alguém olha Dizendo A visão deles É totalmente oposta A visão do cristianismo E o cuidado Que a igreja tem que tomar Nós devemos tomar Porque com volta e medo A nossa visão Pode ficar igual a deles Igual a do mundo Olha Tanto de crente Que não se tem medo De morrer Não estou falando Você caçar a morte Não Todos os crentes Que são dominados Pelo medo Irmãos Pode ter desculpa Medo Deus ministrar Nos nossos corações Qualquer pessoa Ansiosa Essa ansiedade Bruta Medo Isso tudo Não procede Deus Pode ir para a vida Com Deus Com a oração Ou até tomar os Reverdi se precisar Mas isso só mostra Pauta de confiança E muitas vezes Incredulidade ainda No coração Vamos falar disso Só uma pergunta É Nós sabemos que Nós escolhermos Para a igreja Eu quero me vestir Porque a igreja É Com relação A comunidade A qual está A inserida Ou Ou tinha Dentro da igreja Tinha Essa divisão De pessoas Que estavam Dentro da igreja No mesmo tempo Eu posso até dizer Assim Que não eram crentes Eram crentes Mas tinha Esse problema Porque ele escreveu Para a igreja Sim Mas Esse forajado Estão unidos Para a igreja Para estar unidos Para a igreja Estão unidos Sim E combater Essas Essas distorções Dentro da sociedade Ou dentro da igreja O que que acontece Se você Se você mostra Aqui Já tem as batalhas Que a igreja Trava lá fora É claro Que ela tem As batalhas dela A dificuldade É que se você Tem a batalha lá É Se Puder resolver O que está cá dentro Tando junto É bem melhor Agora imagina bem Se lá Para sempre Tem a batalha Como tinha No contexto Aqui Que o apóstolo Paulo estava preso E ele precisava De uma igreja Que estivesse unida O adversário Estava lá fora E talvez Talvez alguém Da igreja de Filipos Também poderia ir Para a cadeia Como ele estava ali Os adversários Estavam lá fora Portanto Até quando a gente Vê essa batalha Quando Jesus fala Estive Preso E não me visitaste Então quando você Visita alguém Hoje aqui É uma conotação Bem diferente Do que Jesus disse Porque se você Visitar um preso Naquela época Você ficava lá É mais um preso Então a igreja de Filipos Ela já tinha Os adversários fora Já tinha os espiões Já tinha essa turma toda Você tem ideia Só que a pessoa Falar Irmão Maril Mas pera aí Eu chamo você de irmão Uma pessoa Olha eles estão Casando irmão com irmãos Que eles só casam Então a igreja Era com muitas distorções No exterior da igreja Era feio E eles tinham Trabalhar com aquilo ali Então naquele momento Naquela batalha Uma batalha De perseguição Terrendo lá de fora Perseguição de morte Mas é o contexto aqui Também dentro Ele quer trabalhar Que ia ser século De Cristo Precisa de estar unido Dentro Para dentro Porque lá fora Já não tem jeito mesmo Lá é cadeia Quem pegaria Então precisava Que a base interna Da igreja Pudesse ser fortalecida Imagina Se você Vai encarar Um inimigo Estéreo E o grupo Já está dividido E a gente vê No contexto de hoje Irmãos Como a igreja Digamos assim Evangelica está dividida Regno Dividido Não prevalece É por causa de Essa vergonha No mundo evangélico Está dividido Repara para você ter ideia Cada um Você vai no lugar É tudo dividido É tudo Totalmente Cada um tem a sua verdade É o que a gente está vivendo Hoje Nesse contexto nosso E se a gente não tiver O rindo No quanto em breve Pelo menos Esse grupo Como a gente vai encarar O inimigo lá fora Os adversários lá fora A gente vive no mundo Isso é claro Diferente Mas a questão A gente está junto Nos nossos ideais Nos sonhos Que nós temos aqui E olha Que ele vai estar trabalhando No seguinte Olha Por que Versículo 29 Porque vos foi concedida A graça De padecer Por Cristo Hoje Desculpa Você pregar Aqui no coração Ninguém gosta não Vos foi concedida A graça De você padecer Por Cristo E não somente De crer nele Então o evangelho Que é pregado No evangelho De Cristo Ele vem sofrimento Ele vem perseguição Ele vem morte Ele vem perda Ele vem o caos Digamos assim Se você for olhar Na visão do cristianismo Brasileiro hoje Olha o que está dizendo aí No versículo 29 Porque vos foi concedida A graça Irmãos Olha o privilégio É um favor E merecido Você sofrer Em prol de Cristo Você derramar o seu Senhor É coisa linda Isso é uma graça Para a pessoa Alguém matar ele Em nome de Jesus Isso Ficou doido Gostou Você é maluco Aí ele coloca aqui Olha o contexto dele Ele sentia Irmãos Assim sabe A alegria No coração dele De estar naquela cadeia Por amor a Deus E aí o que ele fazia Ele pregava o evangelho Porque ele entendia Que Deus o havia colocado ali Para que? Como missionário Para pregar o evangelho Mesmo na cadeia Mas aqui a gente vai Do missionário Ir para o Japão Para a China Para a gente não Ele foi colocado Como missionário Dentro de uma cadeia Porque ele está Pregando o evangelho E ali ele é rodando Cidade em cidade Nos seus navios E rodando Ele é pregando o evangelho E aqui de Filipos Ele coloca isso aí Observa bem irmãos Temos que estar juntos Porque vem As provas Vem as lutas E é uma graça É um favor imerecido É um privilégio Você padecer por Cristo É um privilégio A gente ser perseguido Por causa do evangelho Esse é o evangelho de Cristo Tá? Alguém disse Que se o mundo não te percebe Você pode tomar cuidado Você está falando a língua dele Se tudo que você fala Ninguém questiona Respeite Cristo Dos seus posicionamentos Que tem a ver com o evangelho Alguma coisa errada Está acontecendo errado Você já está começando A conformar com o mundo Esse é um perigo Quando o apóstolo Paulo diz Lê em Romanos 12 Versículo 2 E não nos conformeios Com esse mundo Então se você não Sofre nenhuma perseguição Se você não é contradito Se você não tem inimigos Por causa do evangelho Se você não é criticado Por causa do evangelho Todo mundo fala Oh, teologia Você é estrelinha Pode ficar esperto Pode ser que alguma coisa errada Acontece na sua vida Então aqui o apóstolo Paulo Considerar Nesta batalha Nesta luta Pelo privilégio Pela graça Da gente padecer por Cristo E não somente de crer nele Então que as pessoas Querem o que? Você quer em Jesus Crer Você está disposto Você está disposto a acontecer por ele A pessoa pensa duas vezes Ou será a dor E quando vier as provas E quando vier as lutas E quando vier o abandono E quando vier as críticas E aí? Como é que fica? É isso que a pessoa tem Aqui irmãos Nós não somos chamados Somente para crer não Nós somos chamados Nós somos salvos Pela graça de Deus Mas nós somos chamados É para sofrer Ser crente não é fácil Você é humilhado Mas eu vou pela frente Como Cristo foi humilhado Você também vai ser humilhado Por causa do evangelho Cristo foi perseguido Você também será perseguido Ele era perfeito Perseguido Imagina bem eu e você Que somos pecadores Então isso vai acontecer O mundo vai estar sorrindo E você vai estar chorando Aí você fala Ah meu Deus quer viver sorrindo Deus não quer viver chorando não Mas agora chegou a hora que você chorar E agora você vai chorar mesmo Então esse é um privilégio Você padecer Por causa de Cristo E quantas pessoas Abandonam o seu ministério E não suportam a pressão No seu ministério Ele não suporta as lutas Que vêm na vida dele E às vezes Abandona a igreja Abandona o ministério Abandona tudo Por quê? Ele entende Que ele não foi chamado Para padecer E traz suplemento Traz lutas Traz lutas na vida da pessoa Eu nem o pastor Ele estava contando Um pouco de rio demais No dia do pastor Ele Ele chamou a igreja Ele nem reparou direito Que era o dia do pastor Hoje eu vou fazer evangelismo Três horas Todo mundo Aí Tá bom Rapaz Ele chega lá Adiantado Um pouquinho Não tinha ninguém Ninguém Ficou até Deus Aí Depois Pareceu Júlio Tá lá Gente Gente E o pastor Dizendo Você fica nervoso Porque gente O pastor Vão ali dentro Irmãos lá Cabeu a porta A igreja Tá toda lá Fazer surpresa Para ele Qual é o momento Isso dele Mas dizer Que na hora O coração dele Pouso A igreja Estava cheia Domingo de manhã Gente Ele falou E dizer Que começou Sabe Aquela Que a natureza Pecaminosa Humana Ele começou A ficar Iado Gente Só me parece O gato O gil Só eu E atrasado Ainda E nada O gil Tá passando Vou tomar A água Para nós Para nós Saí Rapaz Chega o gil Por lá Olha para a porta O pastor Vai lá Mil A tua Era o dia Do pastor Sabe Então assim É Entenda isso Nós somos Chamados Não somente Para crer em Jesus Porque até o diabo Crer Ele chamou Você Para poder Sofrer Ele chamou Tanto Mas olha Ele diz Você tem Que aborrecer Você não pode Amar ele Mais do que Pai Mãe Do que Possa E Na sua própria Vida Tudo isso A sua vida Tudo que você tem Tudo que você Administra Sua mãe E seu pai Seus irmãos Sogras Sogras Junho Amor Tudo isso Ele deve estar assim O reino dele Tem que estar assim Ele chama É caminho de cruz É caminho De morte Esse é o caminho Que Jesus Chama Os seus Discípulos E mostra Para eles Não seria fácil Mas olha Eu digo para vocês No mundo Vocês não tem A função Mas tem O homem Eu vi sim E tem uma coisa Olha O pau vai cair A flor É com vocês Mas é uma coisa Eu vou estar com você Todos os dias Até a consumação E se você Vier a mim De maneira Eu vou estar com vocês Eu vou sofrer junto Com vocês Eu vou dar força A vocês Para poder Isso que é lindo Irmãos Quando a gente Está tendo a vontade De Deus Nessas batalhas Nessas lutas Tanto interior Quanto exterior A igreja Não pode estar em batalha Até então O irmão Não pode batalhar Não com o outro Não A gente tem que estar junto Porque a batalha Vai acontecer lá fora Por causa disso Temos que lutar Pela nossa fé Evangélica E chegando ao final Ele diz Pois tendes O mesmo combate Que viste em mim E ainda agora Ouviste O que é meu Então ele apresenta Um combate Às lutas Que ele tinha E às lutas Irmãos Que Que Cada um de nós Temos Para a gente Poder vencer E nós temos A cada dia Más Vamos pegar Aquele que o apóstolo Paulo diz Em Efésios Capítulo 6 Já tem que estar unido A igreja tem que estar unido Mas toda a armadura De Deus Tem que estar Nas nossas Para que a gente Possa suportar O dia mal Cada um de nós Tem que ter o nosso dia mal Temos as nossas dificuldades Temos as nossas lutas Temos os nossos problemas E dificuldades Então assim A gente precisa De entender Passar pelos dias Nós Hoje mesmo Estava vindo Agora a tarde Agora gente Tante gente Ficou com raiva de mim Brigando Sabe por quê? Os meus O meu telefone Bendito A minha amada Acho que esqueceu Em cima do carro De um silva E foi passear No bairro E quando eu liguei Para ele Alguém Desligou Meu telefone Gente Para eu não poder Conseguir Botar WhatsApp Quase na linha Deu Celular Igualzinho A ele Gente Nós Ficou um aluno Que foi um batalha Gente E eu fiquei Em silêncio É melhor Alguém Para eu passar Você não vai montar Minha mulher Agora não vai Esquecer Celular A música A sua Muita Fica abrindo Gente E você Liga Para o cara Ainda Ainda Desligou Celular Em sua Para Isso Entende Como é Que é Então Assim As lutas Cada um De nós Temos dificuldades Calma Calma Pode achar Já mandei Recado Para alguns Manda-se acalmar Lá Sem celular Sem tudo Até hoje Agora de tarde Quando ele me resgatou E custou resgatar O último número Eu tenho dois números Então Simãos Cada um De nós Temos As nossas Batalhas Lá Fora Você Ter batalha Na sua Casa Você Ter batalha No seu Trabalho Agora Imagina Bem Se nós Enquanto Igreja Se a gente Não tiver Unidos Para um Poder Dar suporte Para o outro Talvez Não aconteça Uma batalha X No dia O outro A luz Ainda bem Que não é tudo No mesmo dia Imagina Se não tiver Um Para poder Dar suporte Para o outro Imagina Se todo mundo Dois Deste Na mesma Hora Imagina Se morresse Um Na casa De cada Um Como Aconteceu No Egito Quando o povo Saiu de lá Glória a Deus Cada um De nós Passamos Por várias Batalhas Então Nós Precisamos Cada dia Mais De Quanto Igreja Estarmos Bem Unidos Juntos Para que a gente Possa Crescer Realmente Para que a gente Possa Estar No centro Da vontade De Deus Ali Neste lugar E só Se Irmãos Se Cada De Nós Estar Estamos Vivendo Em Tempo De Guerra É Isso Que a gente precisa Saber Isso é Tão Sério Eu tenho Um amigo Meu Do Alegre Também Ele Estava Desfiado Da igreja Que ele Estava Ele Comprou Um carro Novinho Ele Tinha um carro Bem Comistado Pelos Pobres Do Alegre Aí Tinha um homem Ípimo De frente A casa Ele gostava De ficar Mexendo Com ele Ele Era o Criente Desviado Que não gosta De coisa Do mundo Só no Cantinho De Aí Um dia A esposa Dele Tirou Cardeiras E saiu De casa O carro Dele Era lindo Mas De Tenho De Ter O Porta Pede De Crente Que Agora Desfi Ele Vou Tick Tom O O Mulher Não Não Tenta O Descar Mais Não Me Desvalute Pegou O Carro Depois Da Rua Falou Vamos A saída Ele Botou O Carro Loco Foi Na Brigado Com A Isso Aquilo Ali Então Irmãos Cada Um De Nós Temos A Nossa Natal Aqui O Apóstolo Palme Estava Na Cadê A Igreja Estava Lá E As Batalhas Iam Acontecer Perseguição Estava Acontecendo Fora E A Igreja Precisava De Estar Unida Ela Precisava Estar Junte Porque Os Antiversários Sempre Tem Que Intimidar A Igreja E Eu Fico Pensando Na Na É Muitas Pessoas Negaram A Fé Não Nem Dois Não Muitos Inimigos Estavam Dentro Da Própria Igreja Igreja Não Tem Tempo Igual Aqui Não A Igreja De Filipe Não Tinha Residência É Igreja Que Estava Em Filipos Não Tinha CNPJ Igual Hoje Não Ela Reunia Casas Não Tinha Liberdade Religiosa Em Filipos Então É Uma Batalha Bem Diferente Da Nossa Mas Hoje Temos As Nossas Batalhas Nós Precisamos De Encarar Nós Precisamos De Vencer O Meu irmão Ligou No WhatsApp Antigo Meu Caiu E Privilégio Que Temos Estar Aqui